Vou mandar esse novo rap pra vocês ficarem ligados Sou face de Maranguape, um MC do horário E quando eu solto o pancadão, a galera se estiga Vamos curtir o baile, não vamos pensar em briga Com amor no coração, humildade e muita fé Representa o Maranguape, alô e por IAVE Vem o Nop, Beira Mar, o bonde dos terroristas Se tu ainda não sabe, é o terror de Paulista Vem Rio Doce e o Monte, Ouro Pepe e a Coab O bonde que é pesadão, eu quero ver se tu invade Tem a Rude, C.A.P., C.C.C. e Santa Amada Lá no Shopping Boa Vista, o Agi saiu cagado PCF, PCV, GDI, PCC O bonde que tira onde eu quero ver tu combater Eu escutei uma conversa que Leozinho tava zangado Mas como ele já disse, pare de palibuado E o coitadinho do pouco, disse pra trás não chorar Mas o Taz tá muito alegre, você tem que respeitar Tem até um pau de bolado, falou de calanguissone Parece uma menininha Os cara é caba, homem 100% Maranguape e também a GDI Um alopo e bundão de Betinã e Samartin Se tu disse carro de planta, eu ainda não entendi Parece até um filme, eu nunca vi tanto invadir Santa Amada, tu acertasse, dissesse que é cemitério É por isso que no baile, o Borel fica amarelo E marango, a pica é maior, falasse que desconhecia Mas eu vou te lembrar, é quem fez tu vir a mocinha Os otários do Borel, vou mandar no sapatinho Porra de burco e bolado, melhor é fácil Leozinho até as gatinhas do Arruda, eles chamaram de Matuta Matuta é do Borel, ainda por cima prostituta Maranguape é o comando, só pra tu ficar ligado Tu não chega na cidade, quanto mais nas vão de barro O corredor tá dividido, Betinã correu primeiro Samartin se afogado, se esconderam no banheiro E tu diz que Arruda é planta, eu ainda não entendi Parece até um filme, eu nunca vi, planta invadir Santa Amada, tu acertasse, dissesse que é cemitério É por isso que no baile, o Borel fica amarelo Maranguape, que é maior, falasse que desconhecia Mas eu vou te lembrar, é quem fez tu vir a U é assim, Maranguape GDI U é assim, Maranguape GDI, quem manda aqui Maranguape GDI 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 Obrigado.